Em feria na oculta, meio dia com profecia Calo do sol, olho aberto, um buraco na testa Preventado por chão, alto moralita Põe o chá de novo com a desgraça da notícia Aprenda no palco deficiente, dá igual Vindo 40 pontos pra emissora no horário nobre Quem faz comercial contra a violência É o mesmo que quer sangue pra ganhar audiência A minha história não tem maquiagem Seu ponto de vista não é feito pra verdade Eu não agravo, meu velho, bem arrombado de brindade